Feliz Pride, todos! Meu nome é Luisa Sonza e estou muito feliz e honrada cantar para vocês e celebrar a comunidade LGBT Espero que todos estejam seguros e estarem em casa enviando toda a minha amor aos meus fãs e ao meu casa no Brasil O futuro é Pride! Vamos lá! E do que você fala? Desculpa, mas eu tenho tempo pra ouvir Eu já não sei o que tu tá fazendo aqui Então se manda, anda, meia pão de cama Fala, fala, fala mais na hora cá Já tô em outra, solta, com as amiga louca Se não me entendeu, eu vou explicar Não deixem te dizer o que deve fazer Cê vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou Cê vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem É assim, é assim, é assim Uma boa menina faz assim, vem Uma boa menina rebola assim, quica, quica assim Senta assim, não me interessa o que pensam de mim Eu sento assim, quica, quica assim Uma boa menina rebola assim, quica, quica assim Senta assim, não me interessa o que pensam de mim Eu sento assim, eu sento assim Não deixem te dizer o que deve fazer Cê vai lembrar de mim Uma boa menina Uma boa menina faz assim, vem Uma boa menina rebola assim, quica, quica assim Uma boa menina rebola assim, quica, quica assim Senta assim Muito obrigada! Tchau, tchau!